Nani, agora a matéria é chique de doer, né? Digna de mim. Eu só não sei se eu compro o meu helicóptero ou se eu vou comprar o meu avião. Vamos decorar? Na hora. Isso daqui pra Salvador vai ser um pulinho. Nesse tempo, então, maravilhoso. Perfeitamente. Podemos até parar em alguma ilha deserta. Nani, eu estou com o presidente da Falcon aqui e meu bom tradução. Posso conhecer sua arte? Não. Esse é o Falcon 7X. Esse é o topo da linha para Falcon. Esse aqui é cerca de 50 milhões de dólares. Que lindo. Que coisa mais linda. Top de linha da Falcon, né? O 7X, que eles chamam aqui. Uma já desde há 30 anos atrás que a Falcon já opera no Brasil. Eu senti uma falta. Sabe de quê? Do quê? Adivinha. Ar-condicionado. Um espelho. Um espelho. Comandante, o que é essa feira? Essa feira aqui é a oitava edição da Labasse em São Paulo. Uma feira que traz novidades na área de aviação executiva. Nesse nosso país, que hoje é considerado o segundo maior país na aviação, tanto em asa rotativa, em helicópteros, como asa fixa, aeronave. Fala um pouquinho desse avião. A aeronave é um Caravan, um Cessna Caravan. A configuração dessa aeronave é justamente para voos de não longa distância, curta distância. Quanto assim, mais ou menos? Até 800 quilômetros, 1.100 quilômetros, uma aeronave dessa. Dá para passear bem pelo Brasil. Dá para passear bem, tá? E também ela pode ser usada na configuração com flutuadores e trem de pouso. Amfíbio, podendo pousar em água e em terra. E vem comigo, Wesley. Olá, meninas. Eduardo Martins, você é presidente? Não, não, eu não sou presidente. Eu sou sócio da JP Martins Aviação. Uma empresa que está no mercado há mais de 60 anos. E nós somos líderes da marca Piper no Brasil. E temos como carro-chefe o Seneca 5, que é o bimotor mais vendido no mundo. A gente vai conhecer daqui a pouco. E estamos com a nossa nova vedete, que é o Piper Meridian, que é um monotorbulina, que é um sucesso de custo-benefício. Esse é o Malibu Meridian, Anny. Esse é mais compacto, mas é legal também, porque dá para a família. Isso aqui é uma sala de estar a 25 mil pés de altura e com um painel mais avançado que existe na atualidade de navegação. O comandante está aqui. Ele vai dar um briefing para vocês na tela do que esse avião faz atualmente. Comandante. É com você. Passeia a bola. Comandante, que dia que a gente vai dar uma votinha? Isso vai ser o dia que vocês quiserem. E está tudo lindo. E vamos passear e se divertir. Wesley, olha esse daqui, que esse vale a pena conhecer. Esse é uma máquina. Esse é o Lia 60. Oito passageiros, a configuração dele. Teto operacional de 51 mil pés. Ou seja, a 40 mil pés você já enxerga a envergadura da Terra. Essa aeronave vai a 51 mil. É muito alta. O Ronaldo vinha comprar uma dessa aqui? Ele tinha a pretensão de comprar um avião desse aqui. Olha, Ronaldo, você quer ver o planeta Terra de cima. Esse aqui parece aerobala. Olha. Monteiro, esse aqui parece um pouco com aquele outro. Esse aqui é top de linha. Global Express, a Bombardier no Brasil, né? Uma aeronave maravilhosa. Isso aqui cruza oceanos aí. Aeronave de um range muito grande, muito alto e executiva. No Brasil vai fazer um grande sucesso. Essa aeronave é top. É a aeronave do sonho de qualquer empresa, empresário. E a Bombardier sempre arrebentando no Brasil. Eu estava vendo aqui a Getex, a empresa, ela dá suporte para a de aviação. Ela estava dando suporte aqui para a gente também, para a gente tentar conhecer. O que é a Getex? A Getex é uma empresa de suporte de avião. Nós estamos dando serviços de suporte de avião para as aeronave do mundo. Então, nós pensamos estarmos no Brasil, na base. Sinta a kiss, sinta a kiss em árabe. Maas-salama. Maas-salama. E está tudo lindo e vamos passear e se divertir. E aí E aí E aí E aí Obrigado.